Alô, Madeirinha! Vamos homenagear as mães! Ela é pai e mãe, ela sempre lutou Pra criar seu filho com seu salvador Orgulho, exemplo, retrato mais puro da simplicidade Ela correu atrás, onda-conda tentou Foi difícil demais, mas a vida encarou Mulher de primeira que é mãe e solteira com dignidade No combino com a gente é uma rainha Uma história de vida pra se emocionar Deixava pro filho um pouquinho o que tinha Às vezes ficava sem se alimentar Quando ele escolheu o caminho de espinho Ela repreendeu e jamais concordou Mesmo assim dependeu e não abandonou Coração de mãe, verdadeiro amor Manda a favela, manda a favela Encaro o batente a todo patrão Não pede a fé nem a disposição Pra não ver o rango volta na panela Manda a favela, manda a favela Se for um trabalho honesto ela vai Mas quando alguém perguntar pelo pai Ela responde bem alto que o filho é só dela Manda a favela, manda a favela Manda a favela, manda a favela Manda a favela